E vai desenhar aqui umas coisas, mas não diga já filha, este pode ser um menino. Esta é uma menina que até tem um chapéu com uma flora, só que vai ser uma menina com cabelos encaraculados. Este é um menino, também tem um chapéu, um boné desta vez, e é um menino, nota-se bem que é um menino. E agora, esta menina, esta menina, tem assim muito cabelo para este lado, mas é uma menina. E depois talvez, uma trança deste lado. E agora, vou pôr aqui, um menino. Não estou espelhada. Isto é um menino, só que tem uma barbicha. Uma barbicha. Uma barbicha. Ora vai filha, estás a ouvir, não é? Agora calma. Agora vou pôr aqui a primeira coisa, para tu tentares inventar uma história. Pai, põe um. Peraí filha, peraí, peraí, vou pôr assim, vou pôr assim. Tens que tentar inventar uma história para esta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Temos que saber o dois. Vamos tentar arranjar aqui uma coisa para o dois. Uma coisa para o dois. O que é que se passa com o dois? Tenta lá ver aqui. Consegues inventar? Um rapaz com dois, uma menina e um menino com chapéu. Boa filha, conseguiste. Então vá, começa com o seis. Era uma vez? Seis pessoas. Dois? Dois estava com chapéu. E quatro não tinham. Muito bem. Fantástico filha. E agora vou fazer outra. Fazer outra. Peraí, não diga já. Pensa primeiro o que é que são os números. Pensa primeiro o que é que são os números. E vá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Bem, não contaste muito bem. Mas pronto. Era uma vez seis. Uma que não tinha barbixa. Uma que tinha uma barbixa. E as outras cinco? Não tinham. Não tinham. Também gosto dessa história filha. Ainda vou fazer mais uma. Oh pai, mas essa é a última. Ok, ok. O Nicolau. Ok, então vá. Era uma vez três meninas. Seis pessoas. Seis pessoas. Três. Três meninas e três rapazes. Boa filha. Peraí, peraí, que eu ainda vou... Agora ainda só mais uma. Ok. Só mais duas. Peraí, peraí. Não diga já. Não diga já. Não diga já. Não diga já. Não digas ainda nada. Oh filha. Deixa-me a favorir da história. Vai. A história é para esta filha. Quatro. Quatro o quê? Quatro o quê filha? Quatro. Quatro. Coisas. Pronto. Muito bem. Quatro bonecos, quatro coisas. Está tudo muito bem. E? Três que eram dinossauros e um que eram outro. Boa filha. E agora é mesmo a última de todas. era uma vez... Eram uma vez... Eram uma vez quatro coisas. Eram... Eram dois altos... Quais são os altos? Quais são os altos? Dois altos... Dois altos... E dois que não eram. O que é que é o contrário de alto? É ser que... Baixo. E dois baixos. Pode ser filha. E que tal usar outra coisa? As cores, por exemplo. E dois azuis e dois vermelhos. Também dava, não é filha? É. Boa filha. Agora... E dois...